Doenças em galinhas caipiras podem ser prevenidas com tecnologia de manejo, vacinas e medicamentos. Na retrospectiva 2021, você vai rever o passo a passo nos cuidados com a saúde das aves. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne de frango, proteína nobre do mercado internacional. Por isso, o país é um dos maiores exportadores do produto. As criações são as mais diversificadas, nas raças e nas origens. As galinhas caipiras, por exemplo, estão ganhando espaço no campo. Mas como outras criações, muitas doenças podem acometer os frangos. As enfermidades, elas são únicas da espécie. Tem as enfermidades virais, enfermidades bacteriológicas, que são comuns para frango, poedeira, galinha caipira. A galinha caipira tem uma resistência maior a doenças devido ao próprio manejo, a criação, o contato que desde o nascimento ela tem com a mãe. Então, isso dá uma resistência maior imunologicamente falando para ela. Mas, por exemplo, para o frango de corte, os outros temos a gumboro, nilcacho, bronquite. Então, isso são doenças que, se não forem controladas, se não forem retiradas da granja, isso causa um problema muito grave de produção, de mortalidade alta. Então, a gente precisa fazer esse controle, através da vacinação. Até mesmo, até mesmo, elas são animais criados soltos, mas todo animal precisa do cuidado, ele precisa do manejo da vacina. Ele precisa, assim como tem os bovinos, que tem o controle da oftosa. As aves precisam ter o controle da moareque, que é obrigatório essa vacina pelo Ministério da Agricultura. Ele exige que o animal, no primeiro dia de nascido, seja vacinado. Mas existe alguma forma de prevenção para essas doenças que atingem as aves? Principalmente para pequenos criadores? Olha, esse controle, ele tem que ter, ele faz, na primeira semana de vida desse pintinho, ao nascer, ele procura já adquirir vacinas, vacinas para duas doenças que acometem as aves nessa idade inicial, que é bronquite e neocastro. É uma vacina fácil de ser utilizada, ele pode ser dada tanto no olho quanto na água de bebida, mas é mais fácil no olho. Ele mistura essas duas vacinas, são duas cepas virais, bronquite e neocastro, com diluente e pinga uma gotinha no olho. Então, ele vai e repete essa operação com 35 dias e ele espera isso, que não acometa pelo menos para essas duas doenças, para ele não ter problema na granja dele. Elas são doenças que acometem o sistema respiratório, tem essas, mas também tem várias outras, como os reovírus, que causam problema no sistema respiratório. Então, assim, vamos garantir dar aquela vacina que é onde aquela doença é mais comum. E, assim, para você colocar uma vacina numa propriedade, você tem que saber conhecer o problema regional, o problema que tem naquela região, para eu saber qual vacina eu vou utilizar. Quando eu digo esperar, passar, porque não existe remédio para vírus, né? A vacina é para diminuir a possibilidade daquela doença entrar na granja, que vai estar coberta 100%? Nunca. Não tem vacina que cubra 100%. O uso do antibiótico, ele, a gente, depois que passa aquela, eu tenho uma mortalidade alta no lote, não sei, não consegui saber o que é que foi, porque para isso, para eu ter certeza de que tipo de vírus tem na minha propriedade, eu preciso fazer uma sorologia, né? Que é uma coleta de material, enviar para o laboratório. Mas o sertaneiro, o pessoal que trabalha, que cria para a subsistência, não tem essas condições, né? Então, procura o técnico do seu município, vai na Secretaria de Agricultura, pede orientação, pergunta quais são as vacinas que você deve comprar para poder, aquelas 10, 15 galinhas que você cria, não cheguem a morrer. Então, procura também dar umas condições de isolamento para essas 10, 15, 50 aves que você tem na sua propriedade. É tão pouco, é tão poucas galinhas, é tão pouco, né? Que se precisa se ajudar dessa pessoa, ela tem uma equipe da Prefeitura que vai orientar ela como ela deve proceder. A médica veterinária Maria Aragão afirma ainda que depois que aves apresentarem alguns sintomas de doenças, principalmente a galinha caipira, não recomendam o uso de remédios caseiros, além de tomar cuidado para o consumo dos ovos e o descarte das aves mortas. Olha, a mortalidade das galinhas, que você não tem conhecimento do porquê morreu, qual foi o acometimento, o que foi que aconteceu. Esse produto, o ovo, no caso, se ela estiver pondo o ovo, não tem problema nenhum esse alimento ser consumido. Até porque o animal, quando está doente, ele não vai produzir, ele não tem nem para se manter. Então, para produzir, que no caso, produzir o ovo, ele não vai conseguir. Mas esse consumo, ele não interfere, sabe? Não tem resquício, não vai... Não tem problema nenhum o consumo do ovo. Deve fazer queimar e se você for colocar novos animais nessa propriedade, você deixa pelo menos uns 15 dias de vazio sanitário, né? Lava bem onde esses animais circulavam, tente colocar um desinfeitante, até água sanitária resolve, você joga, pulveriza aquele espaço onde o animal estava e pode alojar novamente sem problema, entendeu? Agora sim, procurando no próximo alojamento, vacinar, entendeu? É dar um remédio para verme, ter uma boa alimentação, uma ração correta, nas fases corretas. Se ela é pintinha, dá uma ração inicial, se ela é franguinha, dá uma ração crescimento, entendeu? Se ela entrou na postura, está botando o ovo, então tem que dar uma ração para a postura. Cuidados que devem ser mais que redobrados em grandes criações. O objetivo é abastecer grandes mercados, como o de Teresina, por exemplo. A avicultura, hoje a avicultura, ela cresceu muito, né? A substituição da carne, do frango pela carne bovina devido a outro custo da carne bovina. A lucratividade é baixa. E se eu não conter qualquer problema que possa aparecer vacinando, vermifugando, controlando todo o manejo, sabe, o prejuízo é muito alto, muito alto.